Como é teu nome? Hã? Posso lhe falar com você? Pode. A pior macumba que tem é a tal da inveja. E você é muito invejada. E dentro da casa que você mora, tem um espírito que mora lá dentro da casa. Escute, eu vou falar, escute bem. Ele anda, ele bate, escuta-se passos à noite. E não se assuste, o que eu vou dizer. Tem coisa enterrada debaixo da casa. Mas o idas vai quebrar. E a contenda vai ser quebrada também. Mostra o corpo dela, por favor, câmera. O que é isso aí, filha? Isso aqui foi... Até então era uma alergia, né? Que eu tenho já uns quatro anos. E aí eu comecei a vir buscar aqui. Aí foi revelado pelo pastor Joel. Que foi feito um trabalho e colocaram o meu nome no formigueiro. Meu marido manifestou aqui. Foi revelado de novo que estavam fazendo realmente o trabalho em volta. É a minha perna, é meus braços. Você quer que eu sou o homem de Deus? Você vai pegar essa rosa. Depois que eu orar, vem cá. Levante a mão pra você, é só mais uma vez. Se você tem um problema, diga assim, de alergia. Diga, alergia. Ou um problema na pele. Você vai ferver essa rosa. E vai lavar a sua pele. Vem cá. Você vai ter que andar assim que tá tudo doido. Pra lhe mostrar. Me dá um copo de água aí. Rápido. Seja esse tênis teu aí. Rapidinho. Vem, bochecha. Aponte a mão pra mim. E diga, assim como Jesus. Que se afigueira. Nunca mais. Nunca mais. Sai a fruta de ti. Aponte a mão pra minha boca. Saber isso, ele é profeta. Essa palavra dele se cumprir. Se eu sou o homem de Deus. Essas feridas. Em sete dias. Dá uma rosa pra mim. Se essas feridas são maiores que o Deus que eu sirvo. Coloca o seu braço no meu. Então semana que vem meu braço vai tá igual o seu. Mas se o Deus que é em mim é maior que essas feridas. O seu vai tá mais bonito que o meu. Qual o nome do seu marido? Leandro, 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 Leandro. Gira a rosa. O que tá no Leandro vem aqui agora. Um. Dois. Três. Chama. O que tá lá nele mesmo. Agora. Agora. Coloca a rosa no seu nariz. Só no nariz. O que tá no leandro? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Venha, 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 venha que eu tô no azeite hoje. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Há dois anos atrás, minha irmã me trouxe aqui e eu debochava de você lá na minha loja, né, quando eu via pela televisão. E o meu filho tinha saído de um coma por erro médico. Uma pergunta só. Seu debochava é porque eu sou tão feio assim ou pela roupa assim, sei lá? Porque eu não, eu era da outra igreja e eu não era acostumada a ver, falar em línguas, essas coisas. E aí ela falou, não, você tem que ir porque eu orava pelo teu filho, eu busquei por ele. Aí eu vim. Sua filha tava como você falou? Em coma. E aí os médicos falaram que ele não tinha mais vida. E aí quando eu lutei por ele, ele saiu do coma, saiu sem as sequelas. Sem sequelas? Sem sequelas. Pela medicina, o último papel eu peguei quarta-feira, ainda mostra que meu filho tem uma doença degenerativa, mas ele não tem. Ele é estudado no Brasil, fora do Brasil e ninguém entende o que meu filho tem, porque ele anda, home care, tudo saiu da minha casa. Tudo sai da sua casa? Ele é perfeito? Perfeito. Ele é o médico dos médicos e ele vai além da medicina. Há anos atrás, eu vim aqui numa sexta-feira, o senhor tava pra ir pra Israel. E aí eu peguei o voto, mesmo no deboche. Mesmo no deboche, quer dizer que se a pessoa estiver aqui, nem que você não tenha fé, eu tenho fé pra vocês. Aí o senhor pegou, tava na campanha, eu falei, eu vou pegar esse voto. Só que dois dias depois era pra cumprir que o senhor estaria indo pra Israel. Eu vim, trouxe dinheiro, falei, não, não vou dar. Aí passou um tempo, eu falei, não, eu vou. O senhor me pegou aqui em cima, me pegou e falou pra mim, que a partir daquele momento, o meu filho nunca mais ia convulsionar. O senhor morreu. O senhor me pegou aqui em cima, me pegou aqui em cima, me pegou aqui em cima. O senhor me pegou aqui em cima. Eu falei, nunca mais teu filho vai convulsionar. Ele é convulsionado toda semana. Faz dois anos que ele nunca mais convulsionou. Você já é cheia do Espírito Santo! A paz do senhor, minha irmã. A paz do senhor, irmão. A senhora era dizimista, pode dizer? Era dizimista dessa casa aqui. Fiel. Fiel. E eu, tem sete meses, eu deixei de dar o dízimo. Fala com humildade, mas fala a verdade mesmo. Eu estou falando a verdade de coração. Tem gente aqui que está aqui e sabe. Então, eu perdi um filho, né? Tem sete meses e eu deixei de dar o dízimo. Eu não tinha nem nada para comer. Eu estava vivendo de cesta básica que os outros estavam me dando. Eu reformei a minha casa enquanto eu estava aqui. Era fiel. Aí a senhora começou a reformar a casa. Reformei a casa. Aqui, eu estava aqui, falei com o senhor. Foi uma bênção de Deus. Foi deixar de dar o dízimo? Olha, virou, pastor. O senhor fala duas coisas. Virou a mencionada. O que eu vou falar duas coisas para você? A primeira. A sua busca pelo seu filho não foi o vão. Porque creia no que eu estou te falando. E eu não passo pano para ninguém. Teu filho está com o senhor. E o diabo até hoje te acusava dizendo que ele foi para o inferno. Ele não foi. Crenunciou Jesus, será salvo. Tu ia para trás. Essa noite é noite de libertação, mas também é noite de conserto. E tudo isso aconteceu de amarrar isso. Ó, senhor. O senhor me disse que até a enfermidade o demônio começou a colocar em cima de você. Foi, foi mesmo. Eu fui fazer, fiz já os exames dos ossos e fiz tomografia. Eu vou levar agora dia 25, eu vou passar no médico. E eu quero trazer aqui para o senhor. Dobre o joelho aí agora. Dobre o joelho aí agora. Dobre. Põe o microfone na boca dela. E diga Jesus. Jesus. Eu me arrependo. Eu me arrependo. E peço perdão. Peço perdão. Pela desobediência. Pela desobediência. E roubar o dízimo. E roubar o dízimo. E a partir de hoje. E a partir de hoje. Abre as duas mãos. Algum pastor corre lá, unge as mãos dela. As duas. E diga Jesus. Jesus. Quebra a maldição. Quebra a maldição. Da infidelidade. Da infidelidade. Da infidelidade. Da infidelidade. Porque a partir de hoje. A partir de hoje. Eu serei fiel. Eu serei fiel. Eu serei desimista fiel da tua causa. Eu serei desimista fiel. Igual eu era antes. E o senhor me prosperava tanto. O senhor me prosperava tanto. Aleluia. Feche as mãos. Se eu sou homem de Deus. Ele promete restituir em dor de tudo que o diabo tomou de você. Levante ela. Pegue as duas mãos. Passe na cabeça. Nos braços. Como se fosse um sabonete. Assim. Nas pernas. E aqui. O que está doendo aqui. Ó. 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 É isso mesmo. Vai. Alguém pensa que eu tenho em você. Abaça e abaixa. Mexe. Procura aí. Vai. Mexe. Pula. Manchorito. Tanto. Tanto. Manturito. E na tua paz. Te canturias. E demais. E entre. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Se eu sou homem de Deus. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Nada mais. Ele é fiel. Ele é fiel. Não é homem pra quem não infelar. Essa senhora, Costa, ela acabou de relatar pra mim que quando eu era dizimista, ela morava num bairro bom, em São Bernardo do Campo, não tinha dívidas nenhuma. Ela falou que quando ela parou de ser dizimista, hoje ela tá morando numa comunidade aqui de São Paulo, perto da CEA GESP, e hoje ela falou pra mim que ia adquirir uma dívida interminável. Seu nome é? Ivo Inútil. Verdade isso? É. Perdeu tudo. Entendi. É como se você plantasse ou te colhesse. E Deus me revela claramente. Abre a mão direita. Contra a casa de Israel não prevalece encantamento. Abre as duas mãos, isso aqui é você nunca mais esquecer. Quando você é fiel a Deus, o Senhor diz a você assim, ó, eu sou o teu escudo. Abre as duas mãos e diga, por vossa causa, eu repreenderei o devorador. Se um pastor, um obreiro, um diácono, um crente é fiel a Deus, pode fazer a maior macumba que for pra ele, que não derruba ele. Mas o Senhor me diz que você, além de ter sido infiel, foi a grecia que o teu encontrou, e você tá em macumbada. Porque uma mulher de nome Luzia, Shablai, Golefaz, fez uma obra de macumba pra você e foi feita no cemitério, e Deus me revelou que o seu nome tá colocado dentro de um formigueiro. E pra saber que é Deus o corpo inteiro coça, nacava a subdevassaio, só tem que quebrar essa maldição agora. Quem fuma você ou alguém lá na sua casa? Cheio de cigarro, ali da porta, você viu? Faz dois dias que eu não tô fumando, depois que eu ouvi você na TV. Me dá a mão. Aperta. Eu te lido, irmão. Meu Deus tá enviando um anjo lá em São Bernardo do Campo. Lá naquele cemitério, quando chega a noite, ela sente um cheiro de fruto, cheiro de flor de cemitério. Ela sente uma coisa ruim andando no quarto, e a sentiu até tocar no corpo dela, cheiro de flores. Larga, demônio. Um. Deus a trouxe aqui hoje pra me arrancar você da vida dela no poder do nome de Jesus. Deus, pois, é quebrado. A feitiçaria, a macumba, a obra de feitiçaria é quebrada, é despedaçada. O eixo da miséria, do nó, da lama. E foi feito pra destruir a vida conjugal. Porque o Senhor me falou que não foi somente a vida financeira, a vida conjugal foi destruída. A saúde, essa mulher nem sabe. Mas Deus, põe a mão na barriga dela, bispo. Está curando ela de um... Meu Deus. Um câncer no colo do útero. Para saber que Deus tem descontrolado as regras, e dói muito, dói demais. Só tem que Deus está quebrando o mal pela raiz. E você a liberta hoje. Levante ela. É verdade, eu estou com exames. Você contou pra alguém? Não. O Joel sabia? Não. Você contou pra alguém? Levante a mão pro céu. Ele mora na luz, mas sabe a Deus que estão nas trevas. Eu não sou um ladrão e eu quero abençoar a sua vida. Ele habita na luz, mas conhece os que estão nas trevas. Já me devia sair. Você sabia que você contou pra alguém? Não, aqui eu não. Você pode voltar. Alguém aqui sabia? Você contou pra alguém? Lá em São Bernardo. Mas alguém aqui sabia? Não. Ele habita na luz. Dá o joelho. Onde é a mão dela? Jesus me perdoe. Posso falar só mais uma revelação? Quem te decepcionou foi os homens, não foi Deus. Você estava dentro de uma igreja e aconteceram algumas coisas lá dentro que matou a sua fé. Machucaram a sua fé. Brincaram com você. Mas o senhor disse que quem escolheu foi eu. Essa mulher é pra ser obreira. Chorear, lavar, suricar, lavar, lavar, baixar. É mentira, minha? Não. Se tiver errado, você pode semascarar também. Não, não é mentira. Deus está quebrando a maldição hoje. Ele tem o poder de transformar a maldição em bênção. Meu Deus. Eu me conserto hoje no dízimo e eu faço um voto de tudo que o senhor me der. E eu vou ser fiel ao senhor. Olhe pra mim. E por causa disso, diz o senhor, eu repreenderei o devorador. Você vai voltar no médico. Vai fazer exames. Grave isso. Em doze dias, uma porta nova se abre. Você e a sua casa vão ser restituídas. E tu vai sair daquele chiqueiro e vai morar numa casa de honra, diz o senhor. Levante ela. Alguém podia levantar a mãe da glória. Apóstolo. O que o senhor está falando é tão forte. É que eu estou com esse senhor. Quando o senhor estava falando, ele relatou aqui o caso dele. O senhor fez um voto. O senhor falou pra pessoa ser desimista. Ele aceitou o voto de ser desimista. Porém, no meio do caminho, ele parou de ser desimista. Ele tinha um carro. Roubaram o carro dele. Ele falou, só roubaram o meu carro porque eu parei de ser desimista. Porém, na mesma hora que roubaram o carro dele, ele falou, Deus, eu faço um voto contigo agora. Se em 15 minutos o meu carro aparecer, eu volto a ser desimista da tua casa. Ou melhor, já vou voltar a ser desimista e eu creio que em 15 minutos vai aparecer. 15 minutos depois, ele recebeu a ligação. O seu carro aparecerá. Onde grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Olha só, repita mais uma vez só. Por vossa causa. Usa a autoridade que você tem da parte do senhor, por vossa causa. Rebreenderei o depurador. Você fez o voto e você fez o voto e eu falei, meu pai, se o senhor achar meu carro, nunca mais negarei o dito. Com 15 minutos, seu guarda falou, seu Pedro, achamos seu carro. Falei, glória a Deus. Desculpa, seu Pedro. Desculpa. Mas o burro tem que cair pra aprender. Mas o sábio aprende com a erra dos outros. Acredita em restituição? O que é seu tá voltando pras suas mãos. Ele é seu. E você veio aqui dizendo, Deus usa o apóstolo. E Deus tá dizendo, eu vou restaurar a sua casa, a sua família. E a sua vida sentimental. Venha, 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 venha que eu tô com azeite hoje. Há dois anos atrás, minha irmã me trouxe aqui e eu debochava de você tomar na minha loja, né, quando eu via pela televisão. E o meu filho tinha saído de um coma, por erro médico. Uma pergunta só. Se você debocha, será porque eu sou tão feio assim? Ou pela roupa assim, sei lá? Porque eu não... Eu era da outra igreja. E eu não era acostumada a ver. Falar em línguas, essas coisas. E aí ela falou, não, você tem que ir. Porque eu orava pelo teu filho, eu busquei por ele. Aí eu vim. Seu filho tava como você falou? Em coma. E aí os médicos falaram que ele não tinha mais vida. E aí quando eu lutei por ele, ele saiu do coma. Saiu sem a sequela. Sem sequela? Sem sequela. Pela medicina. O último papel eu peguei quarta-feira. Ainda mostra que meu filho tem uma doença degenerativa. Mas ele não tem. Ele é estudado no Brasil, fora do Brasil. E ninguém entende o que meu filho tem. Porque ele anda, home care. Tudo saiu da minha casa. Tudo saiu da sua casa. Ele é perfeito. Perfeito. Ele é o médico dos médicos. Ele vai além da medicina. Um ano atrás, eu vim aqui numa sexta-feira. Não, eu vou. O senhor me pegou aqui em cima. E pegou e falou pra mim. Que a partir daquele momento. O meu filho nunca mais ia convulsionar. Que a partir daquele momento. Eu falei, nunca mais teu filho vai convulsionar. Ele convulsionava toda semana. Faz dois anos que ele nunca mais convulsionou. Seja cheia do Espírito Santo. Pai, joelho. Amém. A gente sabe o que é quem ganha a alma. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Hã? Evangelina. Você tinha dor aonde? Turma, eu tô com... Escuta agora. Três derrames. Você tocou no cajado agora. Procura as duas. Glória, 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 glória. Glória a Deus. Aleluia. Cheguei muito mal. Olha pro Eric, olha pra que eles me trouxeram aqui. Eu subi aqui. Eu cheguei aqui mal. Desde a hora que eu cheguei aqui cedo. Mas eu passei o culto inteiro me torcendo de dor. E eu tô aqui no cajado, viu? Tô sentindo mais nada. Deus tá reinstituindo vocês. Coloca o cajado pra eles passarem. Vamos até agora meia-noite. Vamos, vamos, vamos. O que você vem buscar, você recebeu. Vem, toque, 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 toque. Sexta-feira forte da quebra da maldição, com a rosa da libertação, com a rosa da libertação, com a rosa da libertação. Pois como disse o profeta Isaías, e ali haverá um bom caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não poderá passar por ele. Sexta-feira forte da quebra da maldição, com a rosa da libertação. Você que sente que foi vítima de inveja, olho gordo, formigamento pelo corpo, sente pontadas como se fosse agulha, doenças que os médicos não conseguem diagnosticar, desejo de suicídio. Você que tem visões, devultos, ouve vozes, dores de cabeça constante. Você que já tomou passe ou já frequentou casa de espíritos, venha participar da batalha espiritual no caminho santo. Eu não acreditava na rosa. Eu já estava com um tempo, com um zumbido no ouvido, e começou a inchar. Mas inchar, inchar de uma tal maneira, e eu mesmo inchado, eu vim aqui na igreja e peguei a rosa. De madrugada eu olhei bem pra rosa, e... Eu olhei pra ela, e... Conversei com ela. Falei, se o apóstolo... Tá pior que eu, hein? Eu sou doido, eu sei que ele está exagerando também, né? Se o apóstolo... Tá falando a verdade, eu vou bater essa rosa no meu ouvido, e... Ela vai secar desde a raiz até as folhas. Dá pra levantar essa mão na glória? Aí de madrugada começou... Não, suba aqui, suba aqui pra mostrar pra o Brasil. Aí você falou, Deus não quer que venha secar como secou a fiqueira. Sim. De madrugada teve uma manifestação do Espírito Santo, que... Minha cabeça, pra um ser humano, o jeito que começou a girar minha cabeça, um ser humano não aguentava, quase quebrando meu pescoço. Começou, a direita e a esquerda, numa velocidade, começou a espirrar pra tudo quanto é lado. E depois pra cima e pra baixo, e aí é onde que ficou aí no travesseiro. Isso foi o sangue que saiu? É, sangue... Aquele sangue pisado, né? Que a gente tinha tomado mais de quatro caixas de antibiótico. Mais de quatro caixas de antibiótico? Mostra aí, pastor Joel. Coloca aí na tela aí. E essa doce tinha quanto tempo? Tava mais de 30 dias. Aí você encostou a rosa. Isso aqui é o lençol da sua cama. Encheu de sangue. No lençol... Ah, lavou! Lavou. A cabeça começou a bater de uma tal forma que o ser humano... É pra bater a cabeça assim. É o Espírito Santo de Deus! É o Espírito Santo mesmo. Te pegou de um jeito? De um jeito eu me... Aí se eu fez prova... Deixa eu ver se esse gordinho falou a verdade mesmo. Não, mas agora eu creio no apóstolo. Porque jogava... 30 anos que ela, com o esposo dela, usava droga. Ela? E bebia. Também? E através da rosa, quando ela levou a rosa... Eu falei... Só ele usava você também? Não, só ele. Eu bebei a rosa, ele se manifestou dentro de casa e foi liberto do cigarro e da bebida. Cigarro e da bebida. Cigarro e da bebida. Eu tive uma alergia em junho. Ah, junho? Me deu tipo um colar no pescoço. Olha lá, maçalha. Depois do meu pescoço, passou pros dois braços. E saiu na minha perna também. E até a marca... Que ficou? Eu falei... Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo comigo? Comentei com a minha colega no serviço, ela falou... Fala, maçalha. Eu tô indo no plenitude. Eu sei que você for lá, você vai ser curado. Ela falou isso. Falou. Aí eu peguei e levei a rosa, ela falou pra mim, sério, faz um chá dessa rosa e toma. Eu falei, Senhor, eu vou fazer chá da rosa e tomar. É? Ai, meu Deus, eu não vou fazer isso. Ele disse, se você tiver fé, não só o que eu fiz a figueira, mas até essa rosa, ou o que você profetizar, eu vou fazer. Eu creio no Senhor, eu sei que... Urra, surra, né? Eu falei, ó, o chá da rosa. Aí eu peguei, cheguei em casa, peguei a pétala e fiz o chá. É. E joguei em cima da perna. Aí fiz uma campanha de três sexta-feira, irmão. Eu não tenho nada no pescoço. Era pra alguém levantar, olha lá, olha lá. Mostra mais uma vez, mostra, mostra. Pra alguém levantar essa mão e da glória, porque ele ressuscitou. O apóstolo Agedor Duque, a bispa Ingrid Duque, seus bispos e pastores, estarão orando com imposição de mãos. E atenção, na oportunidade você receberá uma rosa consagrada para colocar no alto da sua casa para atrair toda a influência do mal que está sobre você e sua família. Grande sexta-feira forte da terra da maldição, com a rosa da libertação, em todas as igrejas apostólicas plenitude do trono de Deus. E na sede nacional do Brás, Avenida Celso Garcia, número 899, ou pela rua Gonçalves Dias, número 91, no Brás, às 9, às 15 e às 19 e 30. Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, restaurando vidas. Existem dez sintomas que caracterizam a possessão, que são o seguinte. Fale com o apóstolo Agedor Duque, um homem levantado por Deus para abençoar você. O poder de uma palavra, de uma palavra. Deus não tem aliança com ímpio, com incrédulo. Deus não tem aliança com vasquídeos. Deus tem aliança contigo, servo de Deus. Filho, filha de Abraão. A força de uma oração, de uma oração. Porque hoje é o dia da sua cura, é o dia da sua vitória. Passa profetizando. O pastor obreiro chama para o desafio e fala para o diabo. Se tu é maior que o Deus que está em mim, devono, entra no meu corpo. Mas o Deus que eu sirvo é maior que você. Sai do campo desta pessoa. Levante a mão de que é guerra! Que é guerra! Feliz, apóstolo. Eu entrei no pano de saco, o jejum do meu pai, os médicos desenganou. O coração dele ficou parado seis minutos. Peraí, peraí, peraí. O coração dele chegou a parar seis minutos. Ele estava no hospital, apóstolo. E ela correu aqui para o culto, para receber o milagre. Veio para cá, sabendo dessa notícia ruim. Falei, não, ele não vai morrer, não. Falou para o meu irmão, ele vai morrer essa semana. E falou para mim, ele vai morrer. Mas o Deus que eu sirvo, Jeová Sireno, ele não vai morrer. E agora eu subi, eu não disse ali no bancho de ele, eu suscitou. Fica todo mundo de pé. Ele é Deus e não é homem. Há dois anos atrás eu cheguei aqui nesse ministério, eu vim de um outro ministério. E eu cheguei aqui na miséria. Na miséria? Na miséria. Para mim poder vir, eu moro lá na região São Mateus. Para mim vir para cá eu vinha com o bilhete único da minha sogra, que nem dinheiro para o ônibus eu tinha. Fica droga. Foi difícil. E há quatro meses atrás eu me... Fica droga. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto